A prefeitura divulgou recentemente que ia começar a cobrar estacionamento aqui no centro, estacionamento rotativo, mas não se fala mais nada, não sabemos, né? Eu precisava ir ali perto do antigo chafariz, não, precisava ir ali perto do correio e larguei o carro em frente ao antigo chafariz, e ainda tenho que agradecer que a única vaga que existia aqui no centro era ali, em frente ao antigo chafariz. Então, tem gente que acha que não precisa cobrar estacionamento aqui no centro, mas se não cobrar também você não vai encontrar vaga, você vai ter que deixar lá na longe. Pessoal, então com a palavra o prefeito e os vereadores de Rolândia.